Em Araxá, no Triângulo Mineiro, foi a vez de um homem de 41 anos preso por suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na BR-262. O suspeito foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado realizando uma ultrapassagem em local proibido, em faixa contínua. Durante a abordagem, os policiais solicitaram que o motorista abrisse o porta-malas do veículo, um Chevrolet Onix branco, para verificar os equipamentos obrigatórios. Ao abrir o compartimento, os agentes se depararam com inúmeros tabletes de cores diversas. Questionado sobre o conteúdo, o homem confessou que se tratava de maconha. O suspeito revelou ter adquirido a droga em Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, e que a transportaria até Sete Lagoas, pelo valor de R$ 15 mil. No porta-malas do veículo foram encontrados 308 tabletes de substância parecida com maconha, totalizando aproximadamente 248 quilos de droga.